Chama Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aqui em ponto Daquele jeito pra gente se alvar Mas como eu estou te olhando e te desejando Você sabe ficar disfarçando O seu marido não vai Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Eu já tenho a usar, vou me dar vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente rir E chama que eu vou É no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua camarada, a gente faz amor A gente faz amor Chama Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite eu tô aqui em ponto Daquele jeito pra gente se alvar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Você sabe ficar disfarçando Seu marido não vai Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, você tem meu WhatsApp Quando me dá vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente rir E chama que eu vou É no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua camarada, a gente faz amor É no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua camarada, a gente faz amor A gente faz amor Amor de madrugada, pode ser melhor A gente faz amor de madrugada Deixa eu virar Aí sim, gente